Papo de Rua Acunha, menino! Hoje no Papo de Rua nós vamos saber das pessoas Como foi a festa de casamento delas? Elas estão felizes no casamento? A festa influenciou? Vamos lá, vamos, cheque com eu Encontrei essa moça bonita aqui, como é seu nome? Sol Ela ilumina tudo, é o sol Ô Sol, me diga uma coisa, você casou? Casei Há quanto tempo? 14 anos 14 anos Você já tem filho? Tenho, 10 anos Dez anos, né? Como foi sua festa de casamento? Foi ótima Como foi assim, foi uma festa grande, pequena Tinha a família do seu marido e a sua Quantas pessoas tinha? Ixi Maria, não lembro não E foi ótima, e você não lembra? Que festa ótima é essa que a pessoa não lembra? Uai, mas eu não lembro a quantidade de pessoas Sim, mas foi uma festa divertida? Foi Bebida pra todo mundo, comida pra todo mundo, não faltou nada? Não Tinha uma banda tocando? Não sei não, não tinha banda não tocando não Que festa foi essa que não tem ninguém tocando? Não tinha banda não Nenhum DJ? Não E foi a onda essa festa, pelo amor de Deus? Foi no interior No interior E lá no interior não tem banda não pra tocar na festa? Tem não Mas a festa foi boa? Foi boa Mesmo assim? Foi E você tá feliz? Tô feliz O importante é, os 14 anos o negócio tá bacana ainda Isso O marido tá queimando as lenhas ou uns gravetinhos ainda? Tá potente É? É uma lenha grande? É uma lenha grande Não é só uns gravetinhos não? Não Então como é o nome dele? Prefiro não falar Prefiro não falar? Parabéns pra você, viu? Prefiro não falar Bacana o nome do seu marido, gostei Jana, a senhora é casada há quanto tempo? 43 anos Caramba, muito tempo já, né? Tem um filho, tem filho de quantos anos, o mais velho? Minha mais velha fez 40 anos Ah, que legal Já é casada, a senhora já tem neto tudo, né? Tenho, tenho um neto Bacana A senhora lembra da festa de casamento da senhora? Lembro O que é que teve assim, que a senhora nunca vai esquecer? A família, né? É, isso é o mais importante A família dos dois, a senhora do seu marido É, com certeza Mas assim, fora a família, teve alguma coisa assim Que a família gostou Que até hoje as pessoas falam Na festa de casamento da Jana teve isso Que era um bolinho diferente Um negócio A senhora lembra? Lembro O que? Ah, eu lembro da comemoração da família, né? A comida era o que, a senhora? Lembra? Ah, não lembro, mas não Tem muitos anos 43 anos, é difícil de lembrar Lembro, não Mas tinha gente tocando lá, um forrozão lá? Não, não, não Sou evangélica Ah, a senhora é evangélica Mas não tinha ninguém cantando música gospel? Não, não, não E evangélica, não se divertia? Não tem música gospel? Diverte, mas não No casamento da senhora não tem? Não Foi só o pessoal orando e comendo? Só comendo e... Não, orando ou orando na igreja, né? Com certeza Mas na festa não tinha Também não tinha bebida alcoólica, claro Não, não Só refrigerante? Só refrigerante e mais nada E até hoje esse casamento tá firme Com muita fé em Deus Com fé em Deus, né? Tem que ter paciência, né? Casamento tem que ser paciência Principalmente a mulher, né? É, mulher e o homem, os dois, né? Tem que ter também Agora, o homem lá ainda tá queimando uma lenha ou só uns gravetinhos? Não, aí... Aí é a área particular Não, não, nunca casei E assim, o que você sonha quando você for casar? Com o marido ou com a festa? Qual o principal? Agora eu fiquei na dúvida, tá? Mas eu acho que o principal é o marido, né? Que sem marido não tem fé É isso que eu ia falar Mas assim, um marido rico pra poder a festa ser grande Ou um marido que não tenha muitas postas pra poder a festa ser normal mesmo? Não, melhor ter um marido rico, né? Pra ter uma festa maior Toda mulher quer, né? Um marido rico que lava os pratos, que arruma a casa Mas eu acho que se fizer isso tudo, ele não existe É? É Será que não? Talvez é por isso que eu tô solteira, né? Não, não, existe, existe Um homem que arruma minha casa Um homem que cuida dos filhos Um homem que lava a roupa Um homem que faça comida Um homem que faça tudo isso, existe Mas aqui no Brasil não, né? Não, no Brasil também tem muitos Será que existe mesmo? Só que ele não gosta de mulher Ele gosta de homem também Desse tipo eu conheço bastante Ei, gente Eu já me teletransportei Queria mudar de assunto rapidinho Tá complicado pra pagar as contas, né? São muitos boletos que chegam A despesa que não acaba mais Mas calma aí Calma aí Porque tem um jeito Pro que é a da casa financeira Vai resolver É isso mesmo Dê agora mesmo uma passadinha Na da casa financeira De Cachoeiro Centro E converse com a gerente Simone e Simária Ah, não É só a Simone A Simária tá cantando E faça o seu empréstimo pessoal da casa Você ainda pode aproveitar Dá pra pagar suas contas nos caixas da da casa Com muito mais conforto e segurança Tá esperando o quê? Vai agora mesmo Na da casa financeira de Cachoeiro Centro Pro que vai resolver Mais crédito, mais confiança